O objetivo da UFR, ao ingressar tanto na rede vírus do Ministério da Ciência e Tecnologia, quanto na rede estadual de testagem para a Covid-19, justamente foi de ampliar a capacidade de testes disponível no estado do Paraná. Para isso, inicialmente, auxiliamos o hospital de clínicas e outras instituições que demandavam de testes de Covid de maneira urgente, mas ampliamos o nosso projeto com o objetivo de testar também pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas pessoas que estão sem sintomas ou ainda não desenvolveram esses sintomas e que podem ser importantes disseminadores do vírus no estado. Assim, nós precisamos adaptar as nossas estratégias, tanto de coleta de amostras, quanto de processamento das mesmas, para, em duas direções, aumentar a nossa capacidade de recepção dessas pessoas e realização das coletas, tanto para aumentar a capacidade do próprio laboratório em processar as mesmas. Para isso, utilizamos duas estratégias, a testagem com saliva como material de diagnóstico e também a utilização de pools, ou seja, a combinação de amostras para a realização dos testes. Ao invés de realizarmos a extração de RNA de maneira individual, nós fazemos a extração de maneira combinada, reunindo cinco amostras distintas em uma única extração. Como a PCR quantitativa é muito sensível, caso essa amostra seja negativa, todos os pacientes daquele tubo são negativos. Caso ela seja positiva, nós precisamos repetir individualmente as extrações para conseguirmos atingir o diagnóstico definitivo de cada uma daquelas amostras. Assim, nós conseguimos, com uma capacidade instalada menor, aumentar a realização de exames e também reduzir o custo dos mesmos. Já com todo o material preparado, microtubos identificados e outros materiais necessários para a realização das coletas, é importante pensar em dois pontos críticos, a divulgação e o agendamento dos participantes. O agendamento deve ser realizado para facilitar o recolhimento dos dados necessários para informar as instituições competentes, como a Secretaria Estadual de Saúde e o próprio Ministério da Saúde, sobre os exames realizados. Lembrando que precisamos não só notificar o próprio paciente do resultado que ele teve, seja negativo ou positivo, mas também precisamos lançar esses resultados nas redes GAL, Estadual, Gerenciador de Ambiente Laboratorial, e nos respectivos portais do Ministério da Saúde. Para tanto, é importante realizar um agendamento que contenha o recolhimento de dados preliminares, como CPF, nome completo, e-mail para o retorno do laudo, celular e data de nascimento, principalmente. Com esses dados, já será possível realizar o lançamento desses exames nos portais adequados. Além deste material já disponível, é importante pensar no sistema de agendamento, que permita separar a quantidade de pessoas que vai participar da coleta em horários específicos, evitando assim aglomerações. Se unirmos um ambiente de coleta adequado com uma coleta em horários espaçados, nós manteremos a segurança da mesma para todos os participantes, sejam os voluntários organizando a coleta, sejam os participantes que estão sendo coletados. O outro passo é, tendo um formulário de agendamento, que pode ser realizado utilizando o Google Forms ou outra estratégia similar, nós precisamos estar sempre em sintonia com os órgãos de comunicação da própria universidade, porque é importante auxiliar nessa disseminação da informação, seja para que as pessoas saibam que o exame vai acontecer, tirar dúvidas sobre o mesmo, dado que existe uma grande confusão entre exames sorológicos e exames moleculares e qual é a aplicação dos mesmos e em qual momento é ideal fazê-los, e também para evitar a disseminação de notícias falsas, como, por exemplo, que a coleta pode ser feita sem agendamentos, para evitar que um grande conjunto de pessoas venha ao local de coleta e outros tumultos que possam acontecer. Assim, a integração com as agências de comunicação da própria universidade para divulgação, tanto no site institucional oficial, quanto nas redes como Facebook, Instagram e Twitter oficiais da universidade, auxilia muito no processo de disseminação da informação e que a coleta irá acontecer. No dia da coleta, nós precisamos nos atentar a outros detalhes, por exemplo, na organização das filas e na recepção das pessoas que estão agendadas. É importante cuidar com o distanciamento social nas mesmas. Muitas vezes, pessoas que não se veem há muito tempo vão querer confraternizar e interagir de alguma forma, e é necessário manter as medidas de precaução e distanciamento, mesmo durante a coleta do exame. Decepcionando essas pessoas, após este momento, nós precisamos verificar se elas estão agendadas e associar adequadamente a amostra, ou seja, o tubo previamente identificado, com o cadastro daquela pessoa, seus dados, como CPF, data de nascimento e outros. Assim, podemos conferir se os mesmos estão corretos e já associar para que o laboratório, posteriormente, possa tanto enviar o laudo para a pessoa, quanto realizar as notificações adequadas. Após este momento, pode ser necessário realizar a coleta da assinatura em um termo de consentimento livre esclarecido, um TCLE, caso o projeto esteja sendo realizado dentro de um contexto de uma pesquisa acadêmica. Feitos estes procedimentos mencionados, nós podemos seguir para o momento da coleta propriamente dita. A coleta deve ser realizada em um local, como já comentado, amplo e arejado, mas também precisa conter alguns elementos, como, por exemplo, um dispensador de álcool gel, para que o participante possa higienizar a sua mão, um anteparo, uma mesa ou uma cadeira, para que ele possa apoiar os seus pertences, e também acabar salivando em cima dessa mesa, porque muitos podem, porventura, respingar saliva em algum canto e dificultar a limpeza. Caso tenhamos uma mesa, é mais fácil que isso seja realizado. Aqui, a divulgação anterior é extremamente importante. Caso os participantes já cheguem na coleta sabendo como realizar, ou seja, como utilizar o canudinho e salivar no microtubo, eles vão precisar de menos atenção dos participantes voluntários que estão organizando a coleta. Caso eles cheguem sem o menor conhecimento da mesma, vai ser necessário uma instrução e uma atenção maior durante esse período, o que pode dificultar ou deixar o tempo de coleta maior. Após a pessoa realizar essa coleta e descartar o canudinho no local adequado, fechar o seu próprio microtubo e recolher os pertences pessoais, é necessário que o voluntário faça a limpeza dessas mesas e deixe ela higienizada para recrutar o próximo participante a utilizar. Aquele que já terminou a coleta da amostra deve se dirigir ao final do ponto de realização do mutirão de coletas para entregar esse microtubo. Ali é o momento em que o participante se despede e vai embora, porque do ponto em diante, o laboratório que vai ser responsável pelo processamento e emissão dos resultados. Após o final das coletas, é importante higienizar esses microtubos na sua parte exterior, dado que os participantes encostaram nos mesmos e podem estar, obviamente, contaminados por fora. Feito isso, o material deve ser acondicionado para o transporte ao laboratório. Caso seja realizado no mesmo campus ou mesmo em uma região próxima, os cuidados são mais simples. Um isopor contendo gelo já é mais que o suficiente para manter as amostras refrigeradas até o transporte ao laboratório. Caso seja necessário um transporte mais longo, que envolva levar, por exemplo, no dia seguinte as amostras, é importante acondicionar as mesmas na geladeira até o processamento no laboratório. Ao chegar no laboratório, as amostras devem ser organizadas e conferido se o material coletado condiz com a lista que contém os dados dos participantes. Feito esse procedimento, é importante avaliar possíveis inconsistências, como amostras com identificação inadequada ou mesmo amostras que vieram com duas identificações. Quaisquer tipos de problemas devem ser corrigidos neste momento para evitar que uma amostra seja processada e não se saiba para onde enviar o resultado e nem como notificar as redes necessárias. O próximo passo é a realização do pré-analítico daquela amostra. Esse pré-analítico vai envolver dois pontos importantes. A organização pode ser feita, como nós realizamos aqui na Universidade Federal do Paraná, combinando cinco amostras em um único tubo. Assim, o primeiro trabalho vai ser identificar qual tubo receberá essa combinação de cinco amostras, justamente para que os resultados não sejam trocados ou ocorra uma inadequada notificação. Feito esse procedimento, nós podemos passar para o pré-analítico laboratorial, propriamente dito, que envolve decantar ou centrifugar as amostras para que as células que vêm junto com a saliva ou o fluido oral no seu conteúdo total sejam separadas e mantidas apenas na parte líquida da saliva. Essa fração líquida deve ser utilizada para a realização da extração de RNA. Lembrando que, quando vamos abrir esses microtubos, devemos trabalhar sempre dentro de uma cabine de biossegurança de classe 2. Lá, você pode homogeneizar essas amostras, se necessário, depois centrifugar as mesmas, recolher esse sobrenadante e utilizar o mesmo na extração de RNA. Utilizando um kit magnético, por exemplo, podemos automatizar o processo com um robô de extração. Ao final desse processo de extração, o RNA a obter pode ser transferido para a placa de armazenamento, com uma placa de 96 postos para a realização de PCR. Essa placa, por sua vez, pode ser utilizada para a montagem da reação de transcrição reversa e PCR. A mesma pode ser realizada de maneira manual, ou utilizando algum robô de pipetagem que auxilie no processo. Ao fim desse passo, o laboratório irá iniciar a realização da PCR propriamente dita, utilizando o equipamento de PCR quantitativa que seja mais adequado. Ao fim da realização da PCR quantitativa, o objetivo é realizar a análise dos resultados e buscar por possíveis inconsistências, como amplificações espúrias ou outros detalhes que chamem a atenção. Quando se realiza uma análise combinada em pool, é importante ao menor sinal de amplificação, mesmo que, eventualmente, abaixo dos limites de corte do kit de diagnóstico utilizado, realizar a abertura do pool para confirmar individualmente a positividade daquelas amostras. Lembrando que, se estou processando em pool, é interessante que a taxa total de pessoas positivas para um pool combinado de 5 para 1 não seja maior que 10%. Caso contrário, não valeria a pena realizar essa amostra combinada, porque o número de extrações a serem realizadas seria similar ao que se fazer diretamente sem a combinação em pool. Com os resultados da PCR quantitativa já analisados, é necessário agora dividir os esforços. O primeiro deles consiste em encontrar as amostras que estavam em um pool com amplificação ou com qualquer sinal de amplificação mínima que seja, para que elas sejam repetidas de maneira individual. Já para as amostras que estavam em pools negativos, deve-se iniciar o procedimento que vai ser repetido também com as demais quando concluídas a análise, que é a geração dos laudos para envio aos pacientes. Nesse momento, é importante ter um auxílio, eventualmente, de uma plataforma digital ou um script que automatize o processo para evitar confusões e trocas, porque, eventualmente, esses mutilões poderão envolver a emissão de centenas ou até mesmo milhares de laudos, como fazemos aqui na UFPR. Realizado este envio e finalizado o mesmo, nós podemos começar com as notificações das redes estaduais, seja lançando esses dados na Rede Gal, o gerenciador de ambiente laboratorial, ou então no Notifica Covid do estado do Paraná. Após o envio dos resultados, é importante também planejar uma equipe que seja capaz de realizar, quando necessário, o atendimento e o acolhimento dessas pessoas com dúvidas sobre o exame e mesmo com a necessidade da realização de busca ativa, ou seja, rastrear possíveis contatos dentro da própria instituição ou familiares e co-habitantes que também possam estar contaminados e disseminando o vírus. Este passo é extremamente importante no combate à disseminação da pandemia dentro do nosso estado. Por fim, dentro de um contexto de um projeto de pesquisa, por exemplo, e dada a necessidade de armazenar essas amostras por um longo período de tempo, por serem realizadas dentro de um contexto de diagnóstico, podemos, por exemplo, realizar a testagem de variantes e tentando genotipar o vírus SARS-CoV-2 que estava presente nas amostras contaminadas. Assim, podemos ainda mais fornecer dados importantes para a epidemiologia estadual e efetivamente auxiliar no combate à pandemia. E aí E aí E aí E aí E aí